O primeiro fim de semana do período de festas registrou normalidade na operação dos principais aeroportos do país. De acordo com a Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, a Conaero, o índice de atrasos superiores a meia hora foi de 9,19% dentro do padrão internacional que considera tolerável um total de atrasos de até 15%. A média de satisfação geral dos viajantes com os aeroportos foi de 3,96% numa escala de 1 a 5. O aeroporto com a pior avaliação foi o de Manaus e o mais bem avaliado foi o de Recife.